Bom, Mai, o próximo ponto agora, né? A gente vai entrar, pessoal, nas ativações, por que que tá sendo parcial ou não, regiões ou etc. Mas quais estão sendo as primeiras regiões liberadas na entrega da vizinhança, pro pessoal entender? Tá. Por enquanto, a gente liberou pra todo mundo que é de São Paulo, cidade de São Paulo e cidade do Rio de Janeiro. Ah, Maíra, mas, poxa, eu tô aqui em Minas, não vai estar na minha região? Calma. Por que que a gente liberou em São Paulo e Rio de Janeiro? Porque a gente tem um controle maior da operação nessas duas cidades, né? A gente tem muito, mas muito lojista, principalmente na cidade de São Paulo, tem bastante lojista. E a gente também tem bastante cliente, então a gente tá conseguindo fazer os pilotos dentro dessas duas regiões. Mas tá sendo muito rápido, tá? Então, assim, eu não consigo dizer pra vocês, ah, a gente vai liberar mais três regiões amanhã. Amanhã, sábado, né? Mas semana que vem. Mas a gente tá avisando todo mundo que tá liberando a sua região. Mas, por enquanto, é São Paulo e Rio de Janeiro pra gente conseguir testar a modalidade, fazer todos os ajustes que a gente precisar por aqui. Legal, pessoal. E agora eu vou dar uma ideia, tá? Esquece que a Maíra tá aqui embaixo, eu vou esconder ela pra não ver a reação dela. Gente, se vocês querem que ative entrega na vizinhança, na sua região, mandem um inbox no Instagram pra Carol ficar maluca lá. A Carol é minha brother, é quem me ajuda nesses momentos aí. Mas, assim, ó, por quê? Agora eu vou dar a minha opinião, tá, gente? Quanto mais a Maíra puder mostrar que tem pessoas interessadas, isso ajuda também a defender isso lá dentro. Tipo, gente, precisamos acelerar. Olha aqui a galera de Minas pedindo, olha aqui a galera do Sul pedindo. Tem gente de Curitiba que já... Curitiba, a Arlete aí do Performance tá com a gente aí também. Então, gente, eu tô brincando, mas é sério, assim, quanto mais feedback a gente tiver desse ponto, até pro pessoal ir sentindo, tá? Então, vambora, 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 pra gente ir podendo pedir ativação. Tchau.